Quero saber o porquê, não sou bem visto aqui por vocês Não cometi nenhum crime, nem infrigi suas leis, só recusei Então por favor não me leve a mão, você não me manipula Prazer, eu sou marginal Então ouve aqui, você editou os padrões, seduziu com milhões Escolheu os vilões, mandou fechar os portões E quem não aceitou, foi quem você mais odiou O que não se dobrou, você excluiu, deletou Fui renegado quando escolhi pensar, pelo jeito de falar, viver e andar Fechar o cerco, me deram quase nada, poucas opções, mas uma vida fadada Quando eu achei que tudo ia mudar, meu mestre disse pra eu não me conformar Me avisou que o mundo ia me odiar, pra eu seguir marginal até ele voltar Se o mundo não é pra mim, eu continuo assim, marginal até o fim, até ele voltar Enquanto eu não me moldar e o mundo me descartar, o marginal se dará, até ele voltar Não sigo esse padrão, eu vivo da dimensão, marginal não ladrão, até ele voltar Se o mundo não dá trégua, eu continuo em guerra, marginalizado, como Jesus foi na terra Foi preso injustamente, falsa acusação Crime forjado, a injustiça inventando ladrão Não quis agora, é daqui, mas amou todos aqui Considerado marginal antes de subir Condenado pelos que se diziam de Deus Desprezado pelos que ele chamou de seus O tempo passa e o mesmo sistema que segue Os marginais são os que o diabo não reche A santidade choca, a sociedade hipócrita Que sabe o que é correto e anda em linhas tortas Ainda mais quando ela vem de quem menos espera Cês esperava que pra sempre eu fosse da guela Se o mundo não é pra mim, eu continuo assim, marginal até o fim, até ele voltar Enquanto eu não me moldar e o mundo me descartar, o marginal se dará, até ele voltar Só sigo esse padrão, eu vivo outra dimensão Marginal no ladrão, até ele voltar Se o mundo não dá tregua, eu continuo em guerra, marginalizado, como Jesus foi na terra A santidade embrulha o estômago da sociedade A sociedade é nós, o espírito da santidade A santidade embrulha o estômago da sociedade A sociedade é nós, o espírito da santidade A santidade embrulha o estômago da sociedade A sociedade é nós, o espírito da santidade Desde Abel que entendia a justiça e os seus custos São os Caim que marginalizam os justos Se o mundo não é pra mim, eu continuo assim, marginal até o fim, até ele voltar Enquanto eu não me moldar e o mundo me descartar, o marginal se dará, até ele voltar Só sigo esse padrão, eu vivo outra dimensão, marginal no ladrão, até ele voltar Se o mundo não dá tregua, eu continuo em guerra, marginalizado, como Jesus foi na terra Se o mundo não dá tregua, eu continuo em guerra, eu continuo em guerra